Por falar em diversão e recriação, eu vou conversar agora com a Jamie Moro, que é a enfermeira. Boa tarde, Jane. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vindo ao PNOTICIAS, Jane. Bom, Jane, você veio para fazer um convite, né? Dessa vez é uma recriação não para as crianças, né? Para a terceira idade. Isso mesmo. Conta para a gente como é esse projeto. Então, hoje no período da tarde, o Centro de Saúde Escola vai estar promovendo uma atividade diferente, uma atividade para os idosos. A equipe, em parceria com os acadêmicos do curso de enfermagem e o curso de psicologia, vai realizar hoje à tarde, às 14h30, para toda a população idosa que faz parte da nossa área de abrangência, palestra educativa e recreativa, pensando na qualidade de vida desses idosos. Nosso principal objetivo com isso é promover uma boa qualidade de vida para esses idosos. Qual que é a programação, então, nesse dia de hoje, né? Além de brincadeiras ali, vai ter também palestra, né? Vai, vai sim. O pessoal de psicologia, as acadêmicas de psicologia, prepararam uma palestra para orientar essas pessoas idosas sobre a qualidade de vida deles. Os acadêmicos do curso de enfermagem prepararam uma palestra sobre os acidentes mais frequentes que acontecem nessa fase da vida, né? E, em seguida, nós vamos estar realizando um bingo, um café da tarde. E, nesse meio, a gente vai estar realizando o teste de glicemia e também verificando a pressão. Tá certo, Jamie. E a expectativa é alta, né? De receber bastante gente hoje lá. Sim. A gente tentou convidar o máximo de pessoas possível, dos idosos que fazem parte da nossa área de abrangência, mas o convite para quem não chegou, está chegando agora. Hoje, às 14h30, no Centro de Saúde de Escola, vai estar acontecendo um dia bem diferente mesmo. Então, a gente convida todos os idosos, porque a gente precisa da participação deles para que o evento da gente, né, fique bem legal, porque a gente preparou com bastante carinho. E essa é a primeira edição, mas a intenção é tornar um projeto constante. Sim, agora que a gente tem acadêmicos, né, fazendo estágio, tem a parceria das acadêmicas de psicologia, então sempre a gente vai querer promover um evento diferente. A gente tem a programação do idoso, que acontece hoje, e a gente já está programando futuramente um dia para as gestantes. Opa, tá certo, então, Jamie, muito obrigada pela sua presença aqui no P Notícias, espero que você volte, então, para fazer novos convites. Obrigada.